O recado aqui para o ENL em 40 graus. Uma briga de vizinho, um casal, ele foi expulso de casa e se refugiou lá na UPA para tentar fugir dos criminosos armados. Chegaram inclusive a invadir o local. Na ocasião, um policial que estava no recinto, ele reagiu à invasão, efetuando disparos. Tiro de contenção, né? Bala, 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 bala. O Wilson Dione tem os detalhes. O Voz de Viludo aqui na tela da Grandona. Um casal chegou a abandonar a própria casa. Saíram desesperados à procura de ajuda. Não chegaram nem ao 22º Batalhão de Polícia Militar, que fica aqui em uma das principais avenidas do Promorá. Eles vieram direto aqui do lado para a UPA do Promorá. Aqui eles tentaram se abrigar, com medo, dos vizinhos que estavam furiosos. Aqui houve um princípio de linchamento. Pedaços de madeira espalhados na porta da UPA do Promorá. Logo em seguida, um policial militar estava ali fazendo a guarda do batalhão. O Batalhão saiu em disparada. Observando toda a movimentação, ele chegou aqui para conter toda a situação. Chegou a efetuar alguns disparos de arma de fogo. Ela não veio pedir apoio na UPA. Ela veio ao batalhão pedir apoio, socorro, porque o maridão estava sendo ameaçado de morte. E a casa estava sendo invadida por elementos lá. Próximo aqui ao batalhão. Então, eu, de prontidão, acionei viaturas. No momento não tinha nenhum no batalhão. Porque elas estavam fazendo roda. É, a viatura fica na área, né? Ela se apavorou um pouco, demorou um pouco realmente, uns 4, 5 minutos. Logo em seguida, já veio um elemento lá, correndo atrás de outro aqui, tentando invadir a UPA para matar o sujeito. Para matar o marido dessa senhora, né? A reclamação é de que efetuaram uns disparos. Esses disparos partiu por parte da Polícia Militar para conter a multidão, as pessoas que estavam tentando invadir a UPA? Na realidade, houve realmente uns disparos. Mas não tinha outra coisa a fazer para contar a situação se não reagisse da maneira que foi reagir. Até porque ficava difícil. Apesar que os disparos não foram inimigos. Vem em nossa escola, vem com um disparo de alerta para que intimidasse a situação. A motivação disso tudo, o senhor conseguiu ter alguma informação? Ela alega que ao lado da casa dela tem uma venda de droga e esses pessoal, esses elementos, vêm comprar droga e tal. E surgiu uma discussão entre o esposo e alguns que frequentam esse local onde vende droga, né? Então foi aí que surgiu as ameaças contra o esposo dela. Bom, ele conseguiu escapar mesmo. É, no momento que ele se aperriu lá, ele correu em direção aqui à UPA para pedir socorro, né? Além desta faca, na verdade, aqui, um punhal, também eles usaram pedaços de madeira, pedras, tudo para poder invadir a UPA do Promorá. Isso, eles vinha na intenção de eliminar a vítima, né? No caso, né? Então, quando eu reagi aqui, eles dispensaram esta faca, esse punhal, tipo punhal, e alguns pedaços de pau que vão correndo atrás da vítima, né? Foi como que a gente conseguiu salvar, né? Porque eles tentaram invadir, chegaram até a entrar no hospital. Conforme a gente reagiu, eles retornaram impedindo fogo aqui, em sentido aqui, o Bairro Reis, a Vila Santa Cruz. Tiago, vem bem aqui, Tiago. Vem bem aqui.